Iksora chinesa é um arbusto nativo da China e Malásia, de até 2 metros de altura. As flores são numerosas, vermelhas, alaranjadas ou amarelas. Surgem quase que o ano todo com muita intensidade no verão e atraem beija-flores. Existem as variedades anãs. Preferem o clima quente e úmido. Não tolera frio inferior a 15 graus. Rústica quanto ao solo. Aprecia um solo fértil, rico em matéria orgânica. Solo bem drenado. Regas diárias na primavera e verão, sem encharcamento. Propaga-se por estacas. Se quiserem um vídeo completo, é só pedir.